Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Death by Daylight, dessa vez aqui eu comprei o Legion, né? Então já tô querendo fazer o adepte dele de uma vez, já quero me livrar logo porque ele é considerado o killer mais fraco do jogo, o mais simples de todos. E como eu tô num ranking mais elevado, eu vou aproveitar pra fazer alguns adeptes aí, já que não vai pegar aquela galera tão tryhard, aquela galera de PT fechado e tudo mais. Então, né, uma galera que tá começando um pouquinho agora, então eu sempre recomendo pra vocês que tentem fazer adepte com o ranking reset, tá? Nos ranks mais altos, ranking verde, quem sabe até o amarelo ali e tal, né? Do roxo pra baixo você só vai passar raiva, vai tomar um game rush fodido e sabe como é que vai ser, né? Então, bom, pra fazer esse adepte como eu fiz do Hillbilly, a gente precisa dos 3 perks padrões do killer, né? No caso, e se você tiver tentado fazer de sobrevivente, precisa dos 3 perks padrões do sobrevivente, tá? No caso do sobrevivente é muito mais fácil porque você só tem que sair vivo, você não tem que fazer mais nada. Você pode ficar no canto do mapa, escondido ali, sem fazer nada, deixando seus amigos se ferrarem e sair vivo no final e aproveitar e ganhar o adepte, né? Já do killer não. Do killer você tem que fazer 2 fucking peeps numa partida com os 3 perks padrões dele. Então não é nem um pouco fácil, por isso que de killer eu recomendo que a galera sempre faça no rank reset, tá? Nos ranks mais elevados, porque nos ranks roxo pra baixo você vai passar raiva. Bom, pra fazer esse adepte então do Lidion eu tenho aqui Persistência Insana, ao carregar um sobrevivente você não sofre tempo de recarga por não acertar ataques. Acertar outro sobrevivente pausa o tempo que o sobrevivente carregado tem para se debater em 3 segundos. Um perkzinho que eu já vi muito bom tu usar pra ficar batendo direto, né? Até acertar o cara, né? Se eu não me engano é esse perk aqui. Dama de ferro também. Você abre armários 40% mais rápido, isso porque ele tá no nível 2, tá? Os sobreviventes cujo armários de saída são afetados pelo efeito de estado exposto por 15 segundos e sua localização é revelada por 4 segundos. Esse perk me ajudou bastante na partida também, tá? E Discordância, que é um dos perks, é o perk melhor do Lidion aí. A qualquer momento em que dois sobreviventes ou mais estiverem trabalhando no mesmo gerador, a aura do gerador será destacada em amarelo por 8 segundos. Então, a galera que estiver rushando full ali, o gerador vai ficar marcado em amarelo. Pra mim, eu vou saber qual vai estar sendo rushado. Bom, de addons, eu acho que eu só levei um de blood point mesmo. E de addons, eu botei esses dois simplesinhos aqui mesmo. Eu não quis gastar nenhum addon muito forte dele, já que eu quase não tenho. Então, eu levei dois simplesinhos mesmo aí e deu pra fazer o adepte dele. Bom, então espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Um comentário também ajuda. Muito obrigado, valeu, falou e eu fui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Ah, vem você aqui. Ué, tô ouvindo um gemido aqui. O outro lado do fundo vai terminar aquele girador? O outro lado do fundo vai terminar aquele girador? Vem com você, Magizinha. Vem com você, Magizinha. Vem com você, Magizinha. Vem com você. Vem com você, Magizinha. 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 Vou botar ele aqui. Vamos secular, Bora, bora, bora. A não ser o que os caras tão errando skillcheck, velho. Vem com você, Magizinha. Vem com você, Magizinha. Vem com você, Magizinha. Um Hulk Hum, ela correu Não vai ficar na jungle, né? Sabia Nossa, aí jogou o que sabe Aí jogou o que sabe, né? Ai, por favor, Deus Me deixa fazer esse adept logo na primeira partida, mano Por favor Eu vou deixar salvar, porque eu tenho que botar cada um duas vezes no gancho A outra mag já foi duas vezes Então Nossa, aqui em cima Deixa eu ir lá Caralho, cadê a escada dessa porra, velho? Aqui Te vi Você mesma, Claudete Deve estar dando a volta, né? Sabia Sabia que ela ia dar a volta Cadê? Ok Tá, to another Tu foi só uma vez Tu pode ter ataque decisivo que eu sei, né? Não? Tá, então vai segundo Cadê a Claudete que tava aqui? Tá aqui Tá aqui, tá aqui Ah, é a Meg É a Meg Eu não vou matar a Meg A Meg tá morta Na... Na Hulk Vou testar esse gen aqui Caraca, velho Já era pra você Já era pra você ter feito esse spot gerador faz tempo já Tinha aquela Claudete, cara É Claudete é foda, né, cara? Claudete agachou Ativou a invisibilidade Tentar ir lá naquele gen Tem alguém se curando aqui Sabia Headset nunca falha Headset nunca falha DBD, mano Se tu comprar um headset bom Tu consegue ter um upgrade de skill, velho É... Inegável isso Se eu não tivesse o headset Se eu tivesse usando o som da TV Eu não teria ouvido ela nem... Eu teria ouvido, mas eu não sabia Talvez em que lado que ela estaria exatamente Com o headset já apitou aqui, ó Tá na direita Levantou o cara Aqui tá a Meg, eu acho Ou é a Claudete? Ué Nossa, olha as marcas dela, velho Subiu ali Não Dentro coisa? Ah Eu vou deslugar Eu vou deslugar porque eu tenho que fazer mais pontos Não adianta Tá bem fácil, tá bem fácil Vou dizer pra vocês Eu achei que ia tomar um gay rush fudido O ranking reset tá ajudando Tem marcas aqui Marcas aqui Nossa, cara Eu tô ouvindo choro Oi, another Slugger Joga no chão Vai atrás de outro O DP lá já curaram Então eu vou voltar lá Opa Alguém tava no armário, hein Meu Iron Maiden Avisou Vem cá, Nen Se tu eu acho que não foi duas vezes pro gancho, né Então tu vai Sabia que tu ia Querer tacar essa palha de seco Se esconde atrás do feno e taca seco, né Ah Tu é desse tipinho, então Toma Hum Tem gente rushando lá em cima Precisa ir lá Direita Vem cá Vem você também Não Não corre Vem cá Toma Toma Eu quero a Claudete Eu quero a Claudete Não quero vocês não Eu quero a Claudete Ela tá aqui Ela tá aqui ainda Tô ouvindo choro Armário Não Correu já Quero encontrar o pessoal que eu ainda não matei, cara Que eu ainda não botei na rook Ah, tu Isso, Claudete É tu que eu quero Peguei Dropa a Palete Vai Dropa Dropa Tá, então mora Só o bronze play, hein Caraca Vocês, hein Estão jogando o que sabe Opa, tem uma rook aqui Vou pegar ela de novo Ela nem escorreu pra lá Mas a Claudete Tá aqui Ela é de novo Já aconteceu isso comigo Tá, Claudete Acontece com todo mundo Você não é diferente Tão roxando, tão roxando, tão roxando Onde é que vocês estão? Se esconderam no milho, será? Agora eu quero pegar essa Nancy, velho Só falta ela Toma O ataque já tá no máximo Eu quero achar a Nancy Ok, tá bom Já tô indo Calma Já tô indo Terminaram mais um gem Cadê a Nancy? É tu que eu quero, Nancy Vem cá Vem cá, Nancyzinha Toma Perdi ela Tá aqui Nossa Nossa Ela jogou Bronze play E eu fui Latão play Ela fez a bronze E eu fiz a lata Caraca, velho Alguém berrou aqui, hein Alguém saiu do armário, hein Vem cá, Nancy Tu não foi nenhum ainda Vou passar até pela pallet Ó Ousadia e alegria Vai Ah, é tua segunda Nice, nice Agora eu posso começar a matar Agora que eu pegar Vai pra rua A terceira vez Deixa eu tomar um cafezinho Vou ir lá em cima Que tinha gente lá em cima Tu mesmo, Claudete Já vou atrás de ti Mais um Detinha vai pro pau Detinha vai pro pau Deixa eu ver qual é a Hulk mais próxima Bora, 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 bora Bora, bora, bora Det, não resista Lembrando que não é inscrito Se inscreve aí Não esquece de deixar o like Seu comentário Sempre é muito importante A Det era Vou voltar lá em cima Não Deixa, deixa Vamos lá, vamos lá Que esse aqui de cima Ainda tá bem no começo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah Não deu tempo Ai, filha da mãe Já cheguei batendo Sabia que é Tá nessa pala aqui Vem cá, Nens Mais um gerador Vocês sabem que se eu pegar vocês Todos vocês, né Vocês morrem Ah, não Não Ah, achei que ela tinha balança Vem cá Vem cá Vem cá, Nens A outra tá ali Ótimo Os dois estão correndo pelo mesmo hotel Sima, porra Tá cego, porra Aí Oh my god E o cego, filha da puta E o front Porra Cadê a Kate Que tava aqui Tá bom Não sei Não quero saber Tem raiva de quem sabe Ela não tá com lanterna mesmo Então Tchau pra ti, Nens Eu não creio que você saiba A lupa check É, você não sabe Mas tem a hatch aqui Tem a hatch aqui Eu vou matar de novo Opa, conquista alcançada Persecção enlouquecida Opa, nice Mais uma conquista Eu tô fazendo uma Mas eu vou ganhar mais outra De brinde Eu vou Deixa eu ver Eu vou te deslugar Vou te deslugar Pra tentar garantir Essa Kate Gritou Gritou, gritou, gritou Uh Que delícia de perk, cara Que delícia de perk, cara Esse Iron Maiden O cara já sai gritando Do coisa Vamos ver se ela vai ser inteligente Vamos lá Eu creio que ela não vai ser inteligente Mas se ela fosse inteligente Ela estaria lá em cima da hatch agora É, tu quase foi inteligente Quase Aí tu não tinha Coisa Vamos matar mais um Cara, se eu não der dois pip Nessa partida aqui Eu me mato, velho Posso deixar isso aí vivo, galera Porque Vem cá Eu não posso deixar isso aí vivo Porque é meu adepte Tipo Pode ser que eu faça dois pip Com três pessoas mortas Mas Eu não quero arriscar Uh Será que foi? Deixa eu ver se até Tá gravando mesmo Tá gravando, tá gravando Nice Por favor, mano 3p Padrão dele Assassino em P12, hein Yeah Adepte Beleza Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o adepte do Legion Comprei ele recentemente com os shards ali Paguei 9k nele Então é isso Não esquece de deixar o seu like Se possível, o seu comentário Se você não é inscrito Se inscreve aí Em breve Outros adeptes aí eu vou buscar E o que eu ia falar? Ah, eu tô usando esse nick ali Usando build de farm Porque eu tô formando uns blood points Então eu tô botando A build Total ali De perks Que me deem blood points extra Então por isso eu botei esse nickname ali mesmo Então é isso aí Valeu, falou Um grande abraço E fui